Estou sozinha nesse quarto, esperando por você Sei que não quer voltar, não quer me amar, mas o coração não quer entender Queria acordar de madrugada, repetir o amor gostoso que a gente fez Volta e diga quem me ama, grita meu nome e chama Faça amor com quem te ama, trinta dias por mês Estou sozinha nesse quarto, esperando por você Sei que não quer voltar, não quer me amar, mas o coração não quer entender Queria acordar de madrugada, repetir o amor gostoso que a gente fez Volta e diga quem me ama, grita meu nome e chama Faça amor com quem te ama, trinta dias por mês Volta e diga quem me ama, grita meu nome e chama Faça amor com quem te ama, trinta dias por mês Faça amor com quem te ama, trinta dias por mês Fui